A CIDADE NO BRASIL Para isso, de coisas novas vi contigo Por ti sonhei, recuperei E até a fé que havia perdido Tu despertaste a paixão Senti que amar fazia sentido Que a vida era contigo Eu sei, fazias-me tão bem Eras diferente, especial E o nosso amor intemporal E vês, em tudo foste o melhor O dono do meu coração O rei, o meu anjo A mais perfeita criança Especialista em sedução Inigualável na paixão Que em meu mundo mudou E levou o amor a outra dimensão Como é que me enfeitiças quem te ensinou O que foi que te magoou Quem fez de ti ser calculista e sedutor Enlouquecia de paixão Senti que amar fazia sentido Se a vida era contigo Eu sei, fazias-me tão bem Eras diferente, especial E o nosso amor intemporal E vês, em tudo foste o melhor O dono do meu coração O rei, o meu anjo A mais perfeita criação Especialista em sedução Inigualável na paixão Que em meu mundo mudou E levou o amor E levou o amor A outra dimensão Tanto tempo No meu pensamento Ainda te sinto em mim Em cada abraço Em cada paz Em tudo foste o melhor O dono do meu coração Foste o melhor que me aconteceu Até que disseste Adeus Tanto tempo Dizendo em mamãe Até que soube A CIDADE NO BRASIL